Que bom, então são fresquinhos, nevezinhos. Sim, 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 os meus netinhos estão no seu avô de primeira linhagem. Ai, como é que é ser avó, querida? É, doutora Tia Dina, a minha história é para ir contando, porque eu sinto satisfação em todos os momentos da minha vida. Ai, que bom, e este é um momento nobre? É. Um momento de ser a vovó? Olha, eu estou aqui, e também já acho, a fazer todo o feitiço e tal. Está duro, né? Está duro, os meus, hoje eles querem dar confiança, minha querida. Aqui, eu vou ter, os meus netos serão dessa minha filha que está aqui, pois que estão lá, esquece. Estão lá, esquece. Eu não vou ter netos muito cedo com os meus filhos que estão na Europa. Pois. Agora, eu vou... O problema é esse. É a mentalidade lá do outro lado. Ah, não, mãe, tem mais o que fazer. Eu tenho ainda que acabar, não sei o quê, tem que viajar, tem... É, doutora Tia Dina, é. Uau. Esquece, eu já tirei o coração de lá, já tirei o coração daqueles netos. Então, meus netos são esses, aquele vai demorar mesmo muito. Pelo menos... Já estou a experienciar. Sim, sim, sim. Este momento bonito da tua vida. Já sim, já sim, já sim, já sim, já sim. Ai, que bom, ai, que bom. Hoje só temos, assim, especialidades fantásticas. Sim. Há bocado te vemos ali, a nossa médica. Que falou dos diabetes, que também é de uma especialidade. Mas, a Anabela Ferreira, ela é psicóloga, não é? Sim, sim. E também é neuropsicogenealogista. Isso. É, ué! Mimim, ontem eles deram aquela dose. Ah, e hoje é qual mais? Ontem foi quem? Otorrinologista. Otorrinologista. Hoje temos neuropsicogenealogista. Ai, 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 ai. Ai, deu a cabeça. Doutor, bom dia. Bom dia. Soltaste? Essa palavra é mais igual. Deixa eu ainda ler um pouco. Não é que nem me importunha. Neuropsicogenealogista. Isso. Isso, então, de que mais? É de neurociência, psicologia e genealogia. Três ciências? Três ciências. É trabalho. É trabalho, e por conta da minha história. Doutora, fala ainda assim, eu não sou de uma vez só. É assim, a neurociência vai te mostrar o que está acontecendo na infância, né? O que tu viveste na infância, vai ficar uma informação. Então, a psicologia vai te mostrar as questões ligadas à tua criança interior ferida. Todos nós temos uma criança interior ferida, que é ela que faz birra. Às vezes estamos no casamento, os casamentos estão a descambar, por quê? Por conta das crianças feridas dos dois. A genealogia, eu estudo os comportamentos ancestrais. Meu Deus do céu. E tu tiveste necessidade, Anabela, mesmo de estudar isso? Muita, teadina. Por quê? Por conta do que te aconteceu na infância? Muita, teadina. Eu vim de uma família, uma parentalidade disfuncional. Vamos dizer assim, que 99% da população africana, dados estatísticos da Organização Mundial de Saúde, demonstra que nós, os africanos, estamos lesados em termos de traumas, né? Os traumas a gente encontra mais em nós, os africanos. Então, eu a estudar, aos meus 23 anos, quando eu comecei a ter os meus filhos, eu sentia um vazio e todo mundo que ainda não passou pelo caminho onde eu passei, vai, tem este vazio, um buraco que nós temos dentro do nosso coração, do porquê. Porquê, o porquê. Eu sempre não fui atrás do porquê. Não te explicam. Não, teadina. Ninguém explica. Depois dão todas umas voltas. Não, teadina, a minha volta, a minha vida foi uma volta muito grande, mas eu cheguei lá. Eu cheguei lá. Você está em busca da tua ancestralidade. Eu fui cavucar mesmo, eu é que cavuquei o baú da minha família e de outras famílias. Eu fui. Imagina o que encontraste. Não é muita coisa. Quem te matou de cavacar? Não, mas vai ser bom, olha. É muito assunto, né, Votrinha? Vai ser bom para todos nós, principalmente para mim. Está a ser bom porque a nível de células, as minhas células modificaram. A minha forma de pensar modificou, o meu relacionamento com os meus filhos melhorou e com as outras pessoas também. Libertaste-te das amarras do passado. Muito, teadina. Por quê? Porque nós carregamos cinco mulheres dentro de nós. Todos nós e os homens. Carregam cinco homens que vieram antes. Então, esses homens, a forma de pensar, nós temos um pensamento coletivo ancestral. Pensamentos, sentimentos, emoções, porque o ser humano, nós não somos a matéria, né, nós não somos o corpo. Este corpo está aqui para experienciar, o que eu estou aqui está a experienciar, mas eu tenho um espírito. Nós somos meramente energia. O que que acontece? Como os nossos ancestrais, eles tinham uma forma de pensar, vou dizer assim, o que que nós aprendemos com os nossos ancestrais? Vamos lá, o trabalho. É a única coisa que nós aprendemos. Nós trabalhamos pra caramba, né? A gente trabalha muito. Só a única coisa que eles deixaram. Eles fizeram o quê? A via mata. Eles abriram, fizeram caminhos. Quem foi para o asfalto? Fomos nós. E ficamos por aí. Ficamos por aí. Esquecemos. A nível de desenvolvimento nosso, nós ficamos parados no tempo, por conta do sofrimento e por conta dos bloqueios que eles traziam, porque eles sofreram muito. Eu fui cavocar a minha história por causa do meu contexto de imigração e guerra. Foi daí que eu consegui trazer todas as conclusões. Então, todos nós, todas vocês, todos vocês, né, têm que olhar para o vosso contexto familiar. O que é que eles passaram lá atrás? Aquilo que eles vivenciaram e passaram lá atrás vai influenciar no vosso pensamento, na vossa forma de agir e pensar hoje. A nível de célula, vocês modificam as células. Por quê? Porque nós temos dois DNAs. Um DNA ancestral, que é o deles, e um DNA mitocondrial. Então, tu vas atrair o teu parceiro da cor do teu DNA mitocondrial. Tu atras o teu parceiro por ressonância magnética e por ondas fractais. É, Nonda foi atraída, meu nome de Deus. Já disse, Nonda foi atraída. Já disse, Nonda foi atraída. Já disse, Nonda foi atraída, meu Deus do céu. Se foi por aqui, senão. O meu assunto é muito pesado, sabe? Ah, querida. Já disse, Nonda é muita ciência. É muita ciência. Não, o meu assunto é muito pesado. Eu vivo fora. Eu vivo na França e vivo em Portugal. Trabalho na França e vivo em Portugal. Eu estou sempre em mesas redondas a contar a história, a minha infância. Eu conto a minha infância. E as suas antes ficavam chocadas, tipo... Mas espera, que infância tu te vês? Contextualiza-nos, por favor. Tia Dina, eu vim de uma família, uma parentalidade disfuncional, que o meu pai era cachéria viajante. O meu pai viajava muito, porque ele tinha que buscar o sustento, né? E eu fiquei com a minha madrasta. Até então, não sabia que a madrasta era a minha... A minha mãe era a minha madrasta. Eu fiquei a saber que era a minha madrasta aos 13 anos. Quando ela bateu-me com uma vaiana, ela deu-me um chinelinho, né? E pronto. E eu, criança inocente, não fiz caso. Mas a minha avó estava no quarto e disse, por que estás lá bater? Porque não é tua filha? E eu, oi? Entendeu? Já foi um choque para mim. Mas não fiz caso. Eu cresci, mesmo ingênua e sem maldade. Eu sou uma pessoa sem maldade. Digo, hoje eu estou mais aprimorada. Mas eu cresci sem maldade. Então, não associava... Será que tu tens a ver por conta daquela infância? Porque a nossa infância é o nosso chão. É o lugar onde a gente precisa todos os dias. Claro. Então, foi daí que eu comecei a entrar para os relacionamentos muito disfuncionais. Muito disfuncionais. Os homens eram muito disfuncionais. E pronto. Mas por conta das escolhas que tu fazias, se calhar não te conhecias tão bem a ti própria. E por não teres este autoconhecimento, dificilmente ias em busca de algo que te fizesse bem. Ou por emoção, por paixão... Tia Dina, eu vou dizer que paixão é a ilusão da nossa mente, hoje. Porque a gente está no casamento, no relacionamento, paixão está sem enganar. Primeiro ponto. Primeiro, eu entendo os relacionamentos porque pronto. Como eu vim dessa família, onde não houve modelo, eu não tive um modelo. É um modelo. Nós vamos pelo modelo. O modelo do meu pai. Eu nunca vi o meu pai dar beijo na minha mãe. Nunca vi nada de saudável. Também eu não vi ele abater, mas de certeza que ele batia. Mas havia um distanciamento, uma desconexão afetiva, que é o que nos conecta hoje. É o afeto que eu tenho por ti. Certo. Tu estás ao meu lado, preocupado com as minhas emoções. Nós somos emoção. Certo. Nós somos sangue, nós somos pensamento e mais nada. Isto aqui é matéria. Então, como eu não tive este modelo, eu comecei a buscar homens que tinham que me dar, tinham que fazer. E estes tinham que ir, eu fui me afundando. E eu só encontrava homens narcisistas. Foi daí que eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar muito, tia Dina. Sabe o que diria a minha avó? Tia Dina. Oh, filha, tias dedo podre. Não é o dedo podre, Tia Dina. É isso que eu peço. A mente, quer dizer, é uma maneira de dizer, porque o dedo não escolhe, que escolhe a mente. É a mente. Estou a dizer, põe-te assim, um grupo de homens. Sim, isso, 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 a nossa mente é que é podre. Mas o que é que te atraía? Para teres tido essa fase sobre escolhas homens narcisistas, o que é que te atraía? Há qualquer coisa em ti. É meu pai. Ah, ok. Meu pai. Porque, assim, nem todo narcisista é psicopata, mas todo psicopata é narcisista. É narcisista. Por quê? Porque eu fui arrancada da minha mãe aos três meses de vida. E um bebê que é retirado da mãe aos três meses de vida morre. Certo. Emocional, física, mental. Certo. Tipo, todas as mortes estavam dentro de mim. Quando eu comecei a crescer, eu sentia algo que não era normal dentro de mim. E, pronto, eu fui uma mulher que sempre fui atrás do porquê. Eu sempre fui, eu nunca me deixei levar, porque eu nunca gostei de homem que ralhasse ou batesse. Tipo, aquilo me criava confusão. E eu, dentro de mim, a gente sabe que o amor não é aquilo. O amor não é grito, não é maltratar a parceira, não é isso, isso não é amor. Isso é tudo menos amor. Então, eu comecei a estudar porque os meus filhos, os meus dois filhos, os dois mais velhinhos, perguntaram, mamã, tu não tens mãe? E aquilo foi um clique dentro de mim. Mãe, eu tenho. Eu mostrei a minha mãe madrasta. E como já houve rumores que a mãe madrasta não era minha mãe, os meus filhos continuaram sempre a cavucar isso dentro de mim. O meu filho, que está em Portugal, o Luís, que tem 21 anos, aos 16 anos, o meu filho começou a acessar muito a minha criança ferida, mesmo. E todos vocês que têm filhos, os vossos filhos acessam essa dor em vocês. O meu filho começou a acessar aquele buraco que estava vazio. Uma vez, não sei o que eu fiz, ele me disse, eu não sei, mas tu não pareces ser mãe. Tia Dina, chorei, 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 chorei. Mas um choro profundo que ele foi mesmo lá na dor. Pegou na dor que eu não tive mãe. Eu não tive mãe, ele pegou lá. A tua parte sensível, né? Sim, ela apertou aí. Estava vulnerável. Então, foi aí que eu comecei... A cair na real? A cair na real, não. Houve um curso do Márcio Miquel, que foi o meu primeiro mentor de inteligência emocional, educando filhos 15 dias emocionalmente saudável. Eu já vou fazer o curso para educar o meu filho. O curso serviu para mim. Pois é, às vezes é dessas coisas. Lá está, conheça-te a ti própria. É que tu, sim, sim, sim. Olha, meu amor, minha Anabela querida, e com tudo isso, o que vais comer? Vamos lá. Tia Dina, eu vou comer o que vocês me oferecerem. Eu não tenho aqui muitas... Olha, olha só o que a banana nos oferece. Sim, está lindo. Agora, escolher... Está difícil. Como é que fica? Está difícil. Anabela, não me deses essa responsabilidade. Eu vou pelas frutas, Tia Dina. Ah, ok. Está bem. Ainda bem. Ainda bem. Olha, e esta está linda. Está bem colorida. Sim, sim, sim. Deixa eu ir aí para o pé do ti para servir. Por favor, Tia Dina. Como deve ser, porque ela está aqui toda. Pois é. E então, foste fazer um curso para... Educar os meus... Não, para educar os meus filhos, porque eu achava que os meus filhos é que eram malcriados. Quer dizer, de malcriadez os meus filhos não tinham. Os meus filhos não são malcriados, mas eles exigiam muito de mim enquanto mãe, sabe? Muito. O que é ser mãe? E eu não trazia o que é ser mãe. Eu não trazia o que é ser mãe. Eu sabia que eu tinha os filhos, mas eu não sentia a conexão. Foi daí que eu fui estudar para entender que nós, as mães, nós nutrimos os nossos filhos de coração para coração. E foi o que não aconteceu comigo. Na verdade, a gente só dá ao nosso filho aquilo que a gente recebe, né? Certo. E eu, como não recebi... Mas não poderia ter sido uma fase temporária, porque muitas vezes a gente tem vidas que, enfim, não desenvolvemos essa parte da maternidade. E com o tempo, a coisa é tão natural, a natureza é tão fantástica... Sim. Que por um, qualquer motivo... Sim, a gente aprende. A coisa depois desenvolve. Vai fluindo, vai fluindo, sim. Sim, mas eu acho que cada ser humano é um ser humano. Certo. Não é uma verdade. Cada ser humano, eu digo... Anabella, e tu exercesse ser humano mesmo. Cada ser humano é um ser humano. Então, eu dei muito tempo para entender essas questões da conexão, do que ser mãe. Mas eu não era aquela mãe que batia, maltratava. Mas eu tratava os meus filhos com muito descaso. Tipo, não fazia... Não cuidava das emoções deles, porque também ninguém cuidou das minhas. Claro, se calhar não desenvolveste o tal amor materno, não é? Sim, sim, sim. Não desenvolvi. Mas tu também, muitas vezes, desculpa. Tu és psiconeuropsychologista. Tudo junto, te adianta. Às vezes, é que eu digo, a natureza é fantástica. É, é. E nós somos seres que todos os dias desabrochamos. Será que não eras tu que estavas a fazer o autobloqueio? Eu estava a fazer também, porque eu não tinha... Além de não ter modelos, não tinha... Como é que eu vou dizer? Eu estava no meio. O meio onde eu estava não era o meio que me possibilitava eu fazer o auge. Era o meio que era igual ao meu pensar. Olha, e quando tu descobriste? Quando eu me descobri, além... Primeiro estudei psicologia e depois, sabe, que estudar psicologia aqui no nosso país é só... E agora? Vou para onde? Eu disse, não. Esse não me chega para mim. Havia sempre uma sede de eu querer mais. Então, foi quando eu comecei a cuidar dos meus B.O.s. Entrei para um processo de renascimento, que é fazer terapia em mim, para entender onde eu estava, que eu estava presa na minha criança. Foi daí, depois da terapia, porque o psicólogo tem que se curar. Tem que se tratar. Todo psicólogo deve buscar primeiro curar, porque nós trazemos coisas... Há quem diga que eles não se curam. Tentam curar os outros, mas eles são malucos. Ah, não, Chia Dina, não, Chia Dina. Nada disso. Sempre ouvi. Eu sempre vou brincar, Ana Bela. Nada disso, Chia Dina. Eu sei, nada disso, Chia Dina. Todo mundo que vai mexer com as emoções alheias tem que se curar. O que aconteceu? Eu já atendo em terapias, ainda há dias atendei uma senhora aqui, que estava com um quadro depressivo, pensamento de suicídio. O marido falou comigo, eu disse, olha, eu não tenho consultório aqui, porque eu trabalho fora e eu trabalho no online. E aqui as pessoas ainda não têm a mentalidade do online. Eu disse, olha, vou abrir uma exceção, trago a senhora para a minha casa, porque ele até foi colega da minha filha da universidade, e a senhora passou o dia todo comigo. A senhora chegou assim e a senhora saiu a sofrer. Então foi, quando eu lhe falei do trauma, ela contou uma história dela de infância. Eu tenho aqui os mapas, depois eu mostro. Para nós que viemos de família, onde houve muita ansiedade e que os nossos problemas estão muito, desculpa, os nossos problemas estão muito aqui no modo sobrevivência, que é o primeiro cérebro que foi desenvolvido, né? Que é o cérebro dos nossos ancestrais, que ficou parado. Então, quem vem desta família, modo sobrevivência, traz muitos traumas de raiz, que está muito ligado ao sobreviver. E os meus eram, além de ser sobreviver, eu trazia traumas ancestrais. Quando um pai rapta o filho, quando há violências psicológicas e sexuais dentro da família, são traumas ancestrais. Agora imagina que nós temos esse quadro de violações das nossas crianças no seio familiar. O que é que isto poderá trazer, disputar a nível do futuro? Olha, toda criança que passa por abuso sexual, o trauma não é o físico, não é o contacto físico. É a fala, é o psicológico e o emocional que é muito mais afetado. Sim, porque o físico, a pessoa consegue ressignificar. Mas, quando eu vi o estudo da PNL, onde o John Green fala do que não aconteceu, mas como tu vais interpretar o que aconteceu, e nós, os seres humanos, temos o problema, não com o facto, mas com o filtro. Estamos todos num funil. Agora, quem vai passar e como tu vais passar para o filtro? Então, isso é que muita gente não entende até hoje. Não é o que te aconteceu, mas é como tu vais significar. E diz, o poder e a ciência é o significado do pensamento. E o problema da pessoa está aqui. Certo. É por aí. Então, esta Anabela, assim, hoje, como é que te sentes? Depois de teres passado por tudo isso, te teres reencontrado, o que é que tu trouxeste da tua ancestralidade? Passaste por momentos de cura, de renovação espiritual e física. Muito. Hoje, quem é a Anabela? Tia Dina, hoje eu digo que eu sou filha amada de Deus. Antes eu não conseguia dizer quem era eu, nem conseguia dizer o meu nome. E quando tu não consegues dizer o teu nome, é porque tu trazes coisas pesadas. Eu não conseguia expressar o meu nome. Hoje eu digo que eu sou Anabela, filha amada de Deus. Sou inteligente, sou estudiosa, feliz e amada. Só. Ok. Que bom. Que bom. Afinal, nós podemos ser... Podemos ser. Aquilo que a gente quer ser. Sim. Independentemente, digamos, das amarras do passado. Sim, aquilo tudo que eles falaram, que são os lixos emocionais. Quer dizer, como eles ficaram presos nas crianças feridas dos nossos avós, o que aconteceu? Tipo, eu falo da minha família. Ficaram presos nas crianças feridas dos nossos avós, automaticamente a criança ferida do meu pai ofuscou a minha criança. Então, todas as crianças vão ser ofuscadas pelas crianças dos nossos pais, porque nós dentro de nós temos um batalhão de crianças. Desde o momento que tu começas a ter consciência, eu digo que atrapalha a nós os seres humanos, os quatro níveis. Ignorância, somos muito ignorantes, falta de informação, falta de conhecimento e sabedoria. Isso é o que está atrapalhando a nossa vida. Desde o momento que tu aceitas, que tu vieste de uma família, tens que olhar sempre para a tua família, olha para a estrutura da tua família e aceita que eles são assim, eles não tiveram para te dar e tu mudas o que tu tens que mudar. Não se despreza lá a cobrar que eles vão fazer, porque eles não têm como, não vão ter como. Mas nós hoje temos que educar os nossos filhos. O meu filho tem 20 anos e faz terapia. Por quê? Porque ele começou a acessar muita coisa em mim. Os nossos filhos vão acessar dores, tuas, do pai, que vocês vão ficar toda hora a chocar. Um casal que está toda hora a chocar, não é um casamento sagrado, é um casamento cosme. Então, os filhos acessam toda hora as nossas dificuldades. Ficar atento com os vossos filhos, porque eles toda hora vão nos trazer informações vossas. Quando vocês estão a discutir o lado dos vossos filhos, os vossos filhos vão acessar tudo aquilo que vocês têm debaixo do tapete, eles estão a acessar. Ok. Por isso, convém sermos abertos, não é? Convencermos, se calhar, transparentes. Sim, Tia Dina, com a mentalidade que nós temos hoje, sim, mas de uma pessoa que não tem mentalidade, porque aqui nós vamos falar de consciência. Como nós estamos presos nas consciências coletivas ancestrais, muita gente não tem ainda essa consciência. Não tem ainda essa consciência. É a consciência que nós temos que ter, sair daquela consciência coletiva e tu te individualizares. Aí tu fazes a morte simbólica, chama-se morte simbólica dos teus pais, e automaticamente tu renasces. Tens que entrar para um processo terapeuta, que é o que nós fizemos? Através do renascimento. Porque todos nós temos B.O.s. Todos nós trazemos coisas feias. Ok. Muito bem. Agora que estás essa mulher bonita... Obrigada. E aqui onde é que aconteceu? Isso foi agora, duas semanas, quando eu cheguei... A Indira, a Indira C.L.A. Ela convidou-me que era para participar neste invento, que nós falamos do DNA ferido. Como eu trabalho muito essas questões do DNA ferido, que é por conta desse DNA que nós estamos como estamos. Então, fizemos essa palestra, esse invento e pronto. Aí tem meninas que estão no meu grupo. Eu tenho um grupo de 60 e tal mulheres, né? E tem muita brasileira e poucas africanas. As brasileiras estão mais abertas, as nossas mulheres africanas totalmente bloqueadas. E eu, quer dizer, eu ponho o pau nelas. Eu ponho o pau nelas todos os dias. Todos os dias eu falo, se vocês não fizerem isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer... Elas ficam umas surtas. Pois, mas tem a ver com a cultura. Sim, a cultura também. Esta parte amarra-nos ao passado e bloqueia-nos para a inteligência emocional. Sim, a inteligência, sim. Não é? E eu até digo elas, olha, a cultura não te define enquanto ser humano. Não é a cultura, Tia Dina. A cultura nos faz, quer dizer, identificar de rituais, hábitos e costumes. O que faz o ser humano ser é a partir do ser. Porque primeiro nós somos, depois temos, depois fazemos. Mas nós invertemos a pirâmide. Primeiro queremos ter, depois queremos fazer, depois queremos ser. Então, se tu tens a pirâmide invertida, esqueces. Não tem como. Não, não, Tia Dina, não tem. Olha, e que tu, como mulher, que análise tu fazes do geral? Estás agora a falar de nós enquanto angolanas, porque, de facto, ainda estamos muito amarradas, até porque o nosso percurso histórico também justifica, não é? Isso, isso, isso. Infelizmente. Mas hoje estamos num mundo global, onde podemos, com certeza, catapultar para outros patamares. Isto é possível. É muito possível. Desde que tu te permitas, desde que tu te aceites, desde que tu aceites o que tu viveste, o que te permitiu chegar até aqui. Ou seja, tudo que muita gente está a viver, está escrito em algum lugar. Porque nós trazemos um contrato familiar, um livro de contas, de acertos dos nossos ancestrais. É preciso você ver o que é que você está a vivenciar hoje. Está aí a resposta. O que é que eu estava a vivenciar hoje? Eu trazia questões de relacionamento. Quando as questões de relacionamento não estão, não são consolidadas, o dinheiro não entra, porque o dinheiro e o relacionamento andam juntos. Então, quando eu comecei a olhar para o dinheiro, não como papel, mas como energia, eu comecei a mudar todas as questões que estavam dentro de mim bloqueadas. Comecei a olhar para o dinheiro com mais satisfação. Comecei a olhar para o dinheiro, comecei a me relacionar com o dinheiro com mais... Comecei a ser mais serventia com o dinheiro. Então, quando a gente traz muitos problemas de desconexão afetiva dentro de nós, vamos ir para as empresas e vai estar lá cinco gerações a discutirem. Eu não aceito trabalhar mais dentro das organizações. Eu trabalho no campo, na vinha. Trabalho na França, nas vindimas. Mas não aceito mais trabalhar em lugares... Bastante prazeroso, né? Muito, Tia Dina. Bastante prazeroso. Nunca tive esta experiência. Muito, Tia Dina. Quando eu quisesse ter esta experiência. Bora lá, Tia Dina. Da filheta de morango. Não, morango é muito durido, mas eu fizia. Mas nunca me chamaram. Bora, Tia Dina. Pelo clima favorável. Bora lá, Tia Dina. Bora, quando quisermos chamar. Sim, eu vou lhe dizer a questão das alturas. Mas isto tem a ver com a mentalidade. Fala de uma menina universitária e diz que vem para as vindimas para a França. A família, o que é que vai dizer? Mas tu estudaste para isso? Nada, nada, Tia Dina. Porque as pessoas inferiorizam-se. Nada. E tens que ver o que lá vai. Vai advogado, vai jurista, vai... Todos os formados e classes, mestrados, doutoramento, vai tudo para lá. Porque, além de ser um trabalho terapéutico, é um trabalho que não leva muito tempo. Tipo, eu trabalho duas vezes por ano. Para contribuir para o Estado português e o Estado francês, né? Para não posso estar lá de borla. Então, agora, de abril a julho e depois de 14 de setembro a 11 de outubro. Eu só trabalho duas vezes por ano. Depois começa o frio e aí já... É, as outras vezes eu trabalho para mim. Olha, e agora como é que estás a contribuir com a Angola? Agora eu vou contribuir. Vou fazer uma palestra agora no CIS, porque eu estudei psicologia no CIS aqui. Fui lá, falei com a diretora, por acaso. Era para fazer a palestra no sábado, mas o CIS só trabalha até as 12 horas e a palestra começava às 9, às 16, porque eu ia pôr as pessoas a irem buscar os problemas e as respostas, que é para as pessoas saírem de lá mesmo. Para as pessoas saírem de lá. Só que ontem eu recebi uma informação a dizer que no final de semana eles não trabalham, mas eu tenho as duas opções, o dia 27 deste ou o dia 30, mas depois eu vou pôr nas minhas redes sociais. Quais são as tuas redes sociais, por favor? O meu Instagram é anabellapsidafamília e o meu Facebook, Anabella Freira. Anabella Freira, muito obrigada por esse momento. Obrigada. O tempo é pouco, né?